Bom dia, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Segundo dia aqui em São Paulo, acordamos bem cedinho, era 6h30 e a gente tem uma vista muito privilegiada aqui do hotel, gente, porque a gente viu nascer do sol, muito lindo, e eu vou mostrar pra vocês um pouco da vista, apesar de que agora o sol já nasceu, né? Então eu esqueci de gravar hoje de manhã, mas amanhã de manhã eu gravo pra vocês, tá bom? Enfim, agora a gente vai descer pra tomar o café e hoje o look é já pra modas também. Eu coloquei esse moletomzinho, depois eu vou trocar porque já tá esquentando, gente, e esse shortzinho aqui, super fofo de oncinha. Deixa eu mostrar a vista pra vocês. Amores, já troquei de look porque a gente fotografou aqui na rua mesmo com muito cuidado, né? Porque o pessoal alertou a gente que tem uma galera de bicicleta que passa, pode levar o celular. Daí tem que, quando vier pra São Paulo, só tomar cuidado, tipo, não que vá acontecer. Porque tem muita gente que pensa, ah, eu não vou pra São Paulo porque lá a gente pode ser roubado. E muita gente pensa isso, sabe? Não é uma coisa que vai acontecer assim, só que você tem que tomar cuidado. Também não adianta ficar andando com o celular mostrando e achar que não vai acontecer nada, né? Então é bom tomar cuidado. Então, por isso eu não tô gravando na rua muito, tá, pessoal? Pessoal, chegamos aqui no Mercadão Municipal e olha só essas frutas. Que lindo, gente. E olha, olha, é dama. Pessoal, é com essa fruta que é feita o Gatorade. Como é o nome dessa fruta? É o decoupon. E olha, 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 olha. E eu acho, pessoal, que é aqui que fica o famoso sanduíche de portadela. Vamos provar? Será que a gente não aguenta? Não sei. Vamos ver como é que vai ser. Pessoal, o famoso sanduíche de portadela do mercado municipal. Olha só, eu e as onze a gente pegou o pinteiro e dividiu no meio, né? Porque eu não sei nem se eu vou conseguir comer esse. Vamos ver o que vai dar, galera. Meus amores! Eu fiz cabelo rosa, gente, que a Josi colocou pra mim, mas não tinha grampo, daí ficou assim, desse jeito, né? Mas tá bem bonito, gente, pra eu bater umas fotos aqui em São Paulo, né? O que vocês acham? Eu já sei. Música Pessoal, estamos chegando aqui no Beco do Pátio e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. É um lugar incrível para quem quer bater fotos diferentes. É todo grafitado, então tem várias artes bem lindas. São várias opções, sabe? Então eu acho que é um lugar que vale a pena conhecer com toda certeza. E algumas, inclusive, mudaram da última vez que eu vim aqui. Pelo que eu já pude perceber. Sobre tudo, a gente fala sobre se divertir. Sobre ser feliz. Sobre beber e não vomitar. Bebê caiu e levantava. Bebê caiu e levantava. Se bom vomitar e continua a beber, né? Mais leve. Então é? A gente fala sobre a arte de tomar uma caipira e não ficar bêbada. Olha que maravilha. Está no melhor lugar, hein? Olha que maravilha. 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 Obrigado.